Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos com a informação do querido Wesley Silva Lee, há pouco em seu Twitter, afirmando a contratação do atacante Lucas Ribamar, ou simplesmente Ribamar, atacante de 26 anos que até então estava defendendo as cores da equipe da Chapecoense na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e até com essa abertura de janela de transferências para clubes da Segundona, uma reformulação no ataque da equipe da Chape, contratação por exemplo do Kaique para função de referência e com isso já na última partida o atacante Lucas Ribamar acabou nem sendo relacionado e a informação do Silva Lee dá conta de que Ribamar chegou a um acordo com o Náutico para disputar essa reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai trazer um pouco dos números do que representa essa possível contratação até porque o Náutico intensificou os trabalhos agora para ter Lucas Ribamar em sua equipe e já é a confirmação de um colega da imprensa para que a gente possa trazer mais detalhes sobre o jogador. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreva no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo e claro, comenta à vontade. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista trazendo muitos detalhes aqui para o nosso torcedor. Pois bem pessoal, essa contratação possível e provável do Náutico no mercado por Lucas Ribamar, um centroavante, um cara que joga na referência de ataque. Hoje até estava acompanhando o noticiário da Chapecoense, colegas da imprensa de Chapecó, destacando que a chegada de Danley ao treinamento desta tarde, ela foi curiosa porque todo o material do jogador de movimentação, ele estava no veículo do atleta. Isso já dava a entender de que não havia-se uma certeza da permanência de Danley na Chapecoense, esse nome acabou sendo inclusive especulado no Náutico, mas que não teve uma boa repercussão e a pedido até do próprio técnico Gilmar Dalpozo, o atacante Danley acabou sendo mantido no elenco da equipe lá de Santa Catarina. No caso de Ribamar, a gente desconfia pelas últimas partidas, nem tiro muito pelo jogo contra o CRB, e ele acaba tomando o terceiro amarelo, aliás, cumprindo suspensão no jogo contra a equipe do CRB e ele toma esse terceiro amarelo contra o Sport, naquela partida lá do empate 1x1, cumpre suspensão, depois volta, atua poucos minutos e na partida contra o Vitória, ele acabou nem sendo relacionado para a partida no Barradão, em Salvador, na última segunda-feira. Então, a gente já observando que houve, pelo menos neste instante, um recorte da Chape de poupar o atleta, até porque já não vinha sendo tão utilizado nos últimos jogos e com esse interesse de outras equipes, em especial a do Náutico, não houve a utilização do atleta por parte de Gilmar Dalpozo na última partida no Barradão. Então, agora chegando a essa informação de um cara que vai elevar o ataque do Náutico na disputa da Série C, sem dúvida alguma. Trata-se de um Lucas Ribamar que, nas últimas temporadas, esteve aí em equipes importantes do futebol brasileiro, Vasco da Gama, América Mineiro, Ponte Preta, chegou a equipe da Chapecoense, tem ali os seus três, quatro gols anotados por ano nessas equipes, inclusive na Chapecoense. O jogo de maior destaque foi naquele empate contra o Guarani, um 3x3 na Arena Condá, onde ele acaba marcando um gol e dando uma assistência. Tem quatro gols no ano, três no começo da temporada, um na Série B, com uma assistência nesse jogo do Guarani, foi o jogo onde ele mais apareceu, mas não conseguiu manter a regularidade na equipe da Chape. Chegaria para uma Série C como um status de titular, como um cara que chega para tomar conta desse ataque do Náutico em caso de uma negociação concretizada entre as partes. A gente traz essa informação de Silva ali de que o acerto, ele deve sim acontecer, mas o Náutico já estava assim, depois dessa negativa do Danley, já buscando e intensificando o nome de Ribamar nos bastidores. Então um cara que chega com essa possibilidade de titularidade bem iminente, até falar sobre o ataque também, de que quem começou aí os trabalhos com bola, aos poucos, se movimentando para quem sabe nas próximas rodadas servir a equipe Alvi Rubra, foi o atacante Jael. Teve aquela lesão importante no jogo contra o Ipiranga, ainda lá em Erechim, e de lá para cá não atuou mais de forma regular, e agora o jogador, aos poucos, vai voltando às atividades no CT Wilson Campos. Então vamos aguardar mais novidades, mas por enquanto a informação é essa, é de que Lucas Ribamar vai pintar no Náutico, com a informação do Wesley Silva ali, deve ser um novo reforço para o ataque Alvi Rubro, centroavante, que muitos estavam pedindo aqui nos comentários, também lá no Twitter do Anderson Batista, a respeito desse jogador um pouquinho mais cascudo, um nome que pudesse agradar o torcedor, e acredito que o Ribamar possa sim ser esse nome que agrade a torcida do Náutico para a disputa da Série C, e como disse, tecnicamente um cara que na terceirona pode render acima da competição, e pode quem sabe marcar alguns golzinhos importantes para o Náutico, nessa reta de chegada da primeira fase, e consequentemente a classificação Alvi Rubra para a fase de quadrangular da terceirona da Série C do Campeonato Brasileiro. Então é isso pessoal, vamos aguardar mais novidades, mas a princípio Lucas Ribamar como o novo reforço do Timbu, a partir de agora a gente vai estar monitorando, e logicamente que com a confirmação a gente deixa uma atualização aqui num comentário fixado neste conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vem com a gente, esse é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!